Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de 171, mano Que atualizou hoje, tá? Dia 9 de setembro atualizou aí, sabadão atualizou 171, trazendo muitas melhorias, entre elas modelos de motos nova aqui para o jogo, tá? E bicicleta também, galera Essa aqui é uma das motos que chegou, tá? E eles fizeram umas otimizações aqui gráficas e também no jogo, tá? E a gente vai estar tentando mostrar aqui, passando pra vocês através dessa gameplay, o que mudou aí, ó A começar por essa motoca aqui Agora foi adicionada a opção de cortar giro Você aperta a bolinha do seu mouse aí e acelera, ó Olha aí, o corta giro da motoca, ó Essa aqui é a Silver, tá? Essa moto aqui, ó, vou subir aqui na época pra aparecer o nome, ó Pra aparecer o nome ali dela, deixa eu ver se apareceu, ó, Silver, tá? Além dessa moto aqui, chegou outras motos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui as outras Vamos dar um rolê por aqui enquanto a gente vai falando Então eles colocaram mais suavidade aí no controle da moto Quando você vai dobrar, quando você vira o guidom da moto Vou virar pra um lado, ó, tá vendo? O guidom agora tá mais suave na direção Tá, isso aí ficou legal Vamos ver se a gente acha ali outra moto ali pra mostrar pra vocês, tá? É, disseram que fizeram uma otimização gráfica Mas a otimização gráfica eu não achei, tá? Não achei legal, não vi muita diferença Tô com tudo aqui no Ultra Ali tem uma moto, vamos ver qual aqui é aquela moto que tá ali E o FPS aqui tá em 50, 60, entendeu? Ah, aquela ali é a que já tinha Então não vou pegar ela não Vou pegar só uma que ainda não tem, que a gente não tenha visto ainda no jogo O som da moto, galera, eu particularmente não gostei Eu achei horrível Tá? Não sei porquê, ó, quando você sobe na moto O som fica legal Vou subir na moto, ó Subi, ó Aí ficou um som legal Mas aí você começa a acelerar A moto fica com som horrível Ó, aqui tem uma moto aqui Essa aqui não tinha ainda no jogo, não Essa grandona aqui não tinha Essa aqui é a Vespa, se não me engano Deixa eu ver se é mesmo É a Vespa Tá Quando eu vi nas notas da atualização Que ia ter uma moto chamada Vespa Eu imaginei que seria uma espécie de bis ou algo assim, né? Ó, ó, ó a empinada dela Vamos ver o corta-girro dela Ó Tá top, mano, o corta-girro Vamos entrar aqui que eu vi uma outra moto ali embaixo Não vi qual que é aquela moto ali Então a gente já viu duas motos novas que chegaram Olha Só que o som das motos, mano Esse não tá me agradando, velho Tá muito ruim o som das motos Essa aqui é uma bisinha, né? Só que não é bem... É o modelo da bis, mas não é bem uma bis, ó Tá? Uma Krypton, mais ou menos Parecida com uma Krypton Olha aí, ó Ó o modelinho dela aí, ó Essa aqui é a Fif... Fifty Cinquentinha, né? Fifty cinquenta, né? Então é a cinquentinha Olha que da hora essa aqui Só que a direção delas tá muito dura Por exemplo, se eu for fazer uma volta aqui, ó Ó o tanto que eu tenho que virar, ó Se eu virar acelerando, dá Não dá de pirar com ela Ó Ó, tá giro Outra função também que eles colocaram aqui nas motos Que eu achei mais ou menos É a questão de fazer o Bob's Ó lá, ó Você aperta... Acelera Aí você aperta pra frear e aperta o Shift Aí ele faz o Bobzinho, ó lá Ficou legalzinho isso Mas o que tá me incomodando ainda É a questão do som da moto, mano O som da moto tá horrível, cara Vamos ver aqui, ó Outra motona aqui, ó Outra daquela que eu tava Que eu tava usando agorinha Que eu estava usando agorinha aqui Essa aqui, ó Não, essa aqui não Deixa eu afastar mais Aqui a bike aqui, galera A moto a gente já viu, né? Vamos ver aqui a bike, ó Essa aqui é um modelo da bike Que eles colocaram Uma das, né? São três modelos de bike Olha aí que legal essa bike aqui, ó Disseram que eles têm sons Sons próprios Cada bike tem som próprio Vamos ver esse som dessa Vamos ver a buzina Vixe Será que dá de grau? Ó Pega, maluco Será que faz Bob com a bike? Vamos ver Dá aquela empinadinha básica Corta giro Não, não dá de cortar giro com a moto Com a bike, não, mano Então ele não quer nada, né, mano Corta giro com a bike Beleza, bora lá Vamos pegar uma embala aqui Pra gente ver se a gente faz um Bobzinho com ela Olha lá Segura o shift Ele vai mais rápido Ah, não faz, mano Ele não faz o Bobzinho, não Vamos ver se a gente acha outra bike aqui Ó, a agência dos Correios, moleque Tá lotado o Correio, hein Também Agora acabou as compras da Shen e da Chopin, né? Agora tem Tá lotado o Correio pra fazer a entrega lá Olha lá, outra bike ali Será que é o mesmo modelo dessa? Vamos ver lá Só no grau Uhul Olha lá a barra circular Que eu falei Aqui, ela aqui, ó Olha, mano Essa aqui tá da hora, hein Com a garupona Olha aí, ó, galera Essa aqui, ó A buzina A buzina é a mesma Vamos ver se o som é diferente dessa Disseram que o som era diferente Mas parece que o som tá o mesmo, ó Pra mim o som tá o mesmo, cara Dá aquela empinadona aqui Vamos ver Será que dá de empinar com a barra circular? Tome, maluco Aí, manja, hein Ó, ainda toca as Kampovski Campainha Ali é outra já? Outro modelo? Não Outra barra circular ali, ó Vamos se afastar aqui Pra ver se vai spawnar ali o outro modelo Eita, foi mal, moça Caraca, moleque O cara dele é uma pancada ali, ó Só no grau Só no grau Uhul Toca a campainha Brinca com o cara, mano O cara manja das empinadas Então, foi colocada as motos, né A gente já viu duas delas E também foi colocada essas bicicletas aqui Será que ele spawnou outra bicicleta ali? Outro modelo? Deixa eu ver lá qual modelo que tá ali Não, ainda tá a barra circular ali Vamos dar um rolé por aí pra gente ver Segurando o shift pra andar, né Você sabe que ele anda mais rápido Ele vai empinar Ah, esse aqui eu achei interessante também Ó, aqui é outra motocona aqui Tem uma moto ali dentro, cara Ah tá, aquela lá é a Harley Davidsonzão Ó, aqui essa aqui é uma CB, né Que é modelo da CB, cara Mas não é bem uma CB Vamos tentar pegar essa daqui Essa aqui é a tormenta Ah, era pra ser, eu acho, que é uma tornado Será? Não Só que o som das motos, cara Não me agradou nem um pouco, mano Olha aí, esse aqui é outro modelo? Acho que é diferente, né Mas tem uma outra, mano Tem uma outra moto Tem uma outra bicicleta aqui Tem um outro modelo de bike Que eu tô querendo que spawne aqui Pra mostrar pra vocês, tá É o modelo O outro modelo é bem da hora Ó, maluco Olha lá Vamos ver se vai spawnar aqui a outra bike Ah, não apareceu outra bicicleta não Porque eu esqueci onde que era Que tava a outra bicicleta Ó Tá, vamos pegar aqui a A moto aqui pra mostrar pra vocês A questão do capacete Deixa eu pegar aqui, ó Essa outra aqui A silver Beleza Então, no capacete Mano, o que aconteceu com a perna Do boneco, véi? Acho que tem um probleminha ali, hein Vocês viram ali a perna do Nicolau O que que deu? Olha lá Olha lá A perna dele, véi Tá no motor, ei Tu vai queimar tua perna, doidão Então, agora, ó Antes você Subia na moto Começava a andar Ele colocava o capacete Se você colocasse Subisse na moto Ficasse parado, certo? Agora não Agora você Mano, eu vou crescer e subir de novo Porque a perna dele ficou toda torta ali, né Aí, ó Vamos ver Não, mano A perna ainda tá toda torta, ó Então, você coloca o capacete agora Você aperta aí, ó A letra Q Com a moto parada Ele coloca o capacete E você aperta aqui Ele tira de novo Agora tem essa animaçãozinha Ficou legalzinha essa animação Agora ele tá ruim isso aqui, ó Se você for cortar giro empinando Ele fica balançando assim, ó Isso aí eu achei bem ruim, cara Essa parada aí Agora outra bike, mano Vou ver se eu acho que é outra bike aqui Em algum lugar por aqui Vamos lá Tem um posto de gasolina ali Que sempre tem umas bikes lá Aqui o posto de gasolina aqui Vamos ver se a gente vê alguma bike por aqui Acho que não vai ter bike por aqui não, hein Essa buzina também do jogo Eu acho muito ruim, mano Muito empolgada Os caras aí trabalhando à noite Aqui é o posto da polícia Aqui é a polícia Pô, velho Não tô achando as bikes, mano Tem que uma hora que eu Logo quando eu comecei o jogo Eu saí perto de um local Que tava cheio de bike, velho Mas eu não vi ela Mas qualquer coisa Eu vou colocar aí Essa aí é a bike, tá? Vou tá mostrando aí pra vocês aí no vídeo Eu já peguei ela Essa daí foi uma das que eu encontrei Que eu achei da hora Porque aqui ela não tá spawnando aqui Nesse ponto aqui não, velho Mas é isso Tá Vou abrir aqui agora a atualização Mostrar pra vocês o que teve de atualização Que eles falaram que teve, né Atualização duas motos, duas rodas Bate duas rodas Que vem aqui com quatro novas motos Que é a Flip, Tvespa, Tormenta e a Silvia Que é as que eu mostrei Além disso foi adicionado três veículos bicicleta Eu só consegui mostrar dois O terceiro é esse que eu mostrei ali no cortezinho Dá de depenar as motos Agora na oficina Você consegue depenar elas Tirar carenagem Tirar farol Tirar tudo Tirar baú Colocar baú Colocar raspador Dá de personalizar o capacete Você consegue pegar Trocar o capacete Pra você utilizar na moto Foi adicionado esse sistema aqui De você fazer empinado De você fazer bobs Grau reverso Que fala Também Deixa eu ver Tem trabalho de carona Esse aqui eu não testei Esse aqui eu vou testar depois Mas eu vou deixar o link Dessa matéria aí na descrição Pra você tá vendo aí Certinho O que que teve de atualização E comenta aí Você já jogou esse jogo Tem vontade de jogar Comenta aqui embaixo Que eu vou tá trazendo mais vídeo aí Depois bem detalhadinho Dessa atualização Beleza? Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui